Pessoal, eu sou, para quem não me conhece, o Valdecir Palamici, do canal Valdecir Palamici, que eu faço de tudo, de tudo e pouco, para quem não é inscrito no meu canal, vai lá se inscreve, para ver as coisas que eu faço no canal, faço de tudo e pouco, é um canal de diversos, entendeu? Pessoal, eu não ia gravar, até já fiz um lá, um pãozinho, não ia gravar, mas uma amiga minha pediu para fazer vídeo, isso que chama muita atenção, eu vou fazer um pão recheado com bacon, já pré-cozinhei o bacon, e vou fazer um pão recheado com bacon, entendeu pessoal? Vou desembolar o pão aqui, vou cortar um pedaço, só para nós fazer, fazer um pãozinho recheado, vou fazer menor que aquele lá, que aquele lá, que é grande pra caramba, então aqui ó, é pessoal, é ótimo, deixa eu cobrir aqui, para depois a gente, Fiz uns pãozinho meio para a outra, aquele lá ficou muito grande, entendeu? O meu pau ficou aleijado, olha, pau do macarrão neto, tem que ajeitar aqui, eu não sou muito bom nisso, esse pichapão, mas vamos nessa, né? A dona Maria espichando um pouquinho, mas ela não quer aparecer no vídeo, não sei o que tem lá, tem vergonha de aparecer, depois que eu fizer isso aqui, daí eu vou, vou só mostrar isso aqui, depois eu, eu vou mostrar para vocês, eu fonde ele para assar, e depois assar, e depois assar, e depois assar, como é que eu faço aqui, né? Vocês vão dizer assim, nossa, o Valdecir é martineiro, fazer tudo, não faz um cabinho para o pau do macarrão? Fazer que a mãe não deixa, o pai não quer? Enquanto eu estou fazendo aqui, pessoal, vou pedir para vocês, para vocês procurarem o canal da Cozinhando e Encantando, daquela, aquela mulher que eu fui visitar lá em, esqueci até o nome do lugarzinho, é, lá perto, lá perto do Rio do Sul, ela, ela está precisando fazer as horas dela até o dia 14, se vocês puderem dar uma mãozinha pessoal, procurar lá, o canal dela é Cozinhando e Encantando, se vocês puderem dar uma força para ela lá, eu talvez deixe no final do vídeo ali, na descrição do vídeo, o link dela ali, tá bom pessoal? Se vocês puderem ajudar, vocês são meus amigos e vocês podiam dar essa força para ela ali, para ela monetizar logo, assim como eu quero crescer, vocês também né, querem crescer na plataforma, então eu gostaria muito que vocês ajudassem ela, aqueles que foram meu amigo de coração mesmo, dá uma forcinha lá, tá bom pessoal? e eu agradeço muito, eu não vou falar muito aqui que eu sou muito chorão, senão eu já começo a chorar aí, eu sou um homem, mas sou chorão, entendeu pessoal? vai ficar um pãozinho delicioso isso aqui, eu vou filmar esse pessoal, e daí os outros, eu faço que você já sabe como é que é né, senão o vídeo fica muito comprido, tem gente que não gosta dos vídeos da gente longo demais, mas dizem que para a gente é bom né, o vídeo longo, que daí quando monetizar, entra bastante comercial no vídeo, e assim ó pessoal, ó pessoal, muito bom, depois vocês vão ver as assadinhas né, aqui ó pessoal, agora é o seguinte, eu vou dar uma olhada ali, ficou tapiseira né, vai ficar muito bom, depois eu volto, aí colocando ele para assar, e experimentando um pedaço, voltando pessoal, agora eu vou levar o pãozinho para o forno, para assar, aí depois dele assado, eu mostro para vocês lá, tá bom, a Katia vai acompanhar ali, e eu levar, a forninha está quente aqui porque está enchendo o fogão, e o fogão a lenha está pegando fogo, quente para carinho, vamos lá acompanhar, vamos lá, vamos ir para o forno, o forno já está pré-aquecido, eu vou levar, eu tinha que arrumar, que isso aqui está queimando tudo ó, meu forno, arrumar essa borrachinha também, o forno está queimado, beleza pessoal, depois a gente volta de novo com o pão pronto assado, daí vocês vão ver, tá bom, valeu pessoal, bom pessoal, chegamos ao, olha só, não está bonito, vamos experimentar, agora é noite, agora é 15 para as 11 da noite, então, mas mesmo assim vamos experimentar ali, deixa eu só pegar um pano aqui para poder tirar a forno, deve estar fervendo esse negócio, a borrachinha ele caiu, por isso está queimando em cima do forno, a borrachinha ele caiu, por isso está queimando em cima do forno, olha só pessoal, olha só pessoal, que delícia que deve estar esse pãozinho, vamos ver, vamos ver, aqui, oh oh, quente, vou estragar esse paninho, põe ele em cima, bom aqui ainda tem mais para fazer, olha a munteira de massa, a madrugada fazendo pão, mas eu vou fazer só um rechado só esse, sobrou um pouquinho de bacon isso aqui dá pra fazer um macarrão amanhã do meio dia isso ali no copinho de café vou tirar um aqui, tá quente, vamos experimentar, olha pessoal, é maciozinho, deve estar uma delícia preparar, apontar nossa, chega de sair fumaça eu sei eu sei eu sei eu sei eu sei eu estou sufocando tá tranquilo ajeito com a mão só é bucha olha só chega de estar com macianta é muito bom né eu vou instalar a câmera aqui e vou sentar ali pra comer, saborear é 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 Está muito quieto. Muito bom pessoal, muito bom. Está aparecendo o pai lá, certinho, tem que ver lá que está virado o celular, não sei virar a câmera, não vira, está uma delícia pessoal, uma delícia, pãozinho quentinho, olha, O senhor estava filmando, eu não. O senhor estava filmando. Eu estou. Muito bom pessoal, muito bom. Olha só pessoal, olha por dentro, uma delícia. Olha só. Olha só. Olha só. Muito bom pessoal. Olha só. 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 Bem firminho, bem maciozinho, como os outros. Tem que ficar que ele enche inteiro, olha. Quente, quente. A creme. Valeu pessoal. Quem gostou do vídeo, deixe seu like, seu comentário. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Olha só. Que vai ter mais um vlogzinho desses aí, o cozinhando. Como diz o outro, cozinhando e cantando. E eu já tinha pedido para vocês no começo, para vocês me dar uma força ali, se vocês Vocês são meus amigos, meus parceiros Pra dar uma força lá pra Cozinhando e encantando Beleza, pessoal? Um abraço e até mais Tchau, obrigado